Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.maudoleão.com.br Pô, vem, compartilha, dá seu like, dá essa moral aí, se inscreve, que é muito importante, né? Fazer o canal crescer, a galera tá se inscrevendo, o canal crescendo aos poucos, mas tá indo, tá? Já passamos aí dos 50 mil, se você quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo, vá na Robimar Automóveis, tá? Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, então ligue, 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, olha aí, uma ótima notícia pra torcida tricolor, hein? Tocida do Fluminense, que estreia no Mundial de Clubes, dia 18 agora, né? Vai chegar lá no Mundial, o adversário ainda não está definido, eu vou falar pra vocês aqui, mais à frente aqui, quem poderá ser. Olha, a boa notícia é que o Fluminense acertou a contratação, né? Do apoiador Renato Augusto, ex-Corinthians, Renato Augusto, cracaço de bola. Muitos tricolórios vão falar, pô, mas o cara tem 35 anos, tá velho, e eu vou falar pra vocês. Pô, olha o desempenho do Felipe Melo, né? Coroaço aí, na campanha da Libertadores, e veja se realmente não vale a pena você contratar jogadores experientes. O que faltou, por exemplo, ao Botafogo, nesse vexame histórico que o Botafogo causou, de perder o título depois de estar aí com 13, 14 pontos de vantagem, foi justamente isso, a falta de um jogador experiente, principalmente ali no meio, pra segurar a bola, segurar a onda, né? E acalmar aí os seus jogadores. Eu acho, na minha modéstia opinião, que o Fluminense fez uma excelente campanha, o Renato Augusto foi um jogador, assim, fundamental pra campanha do Corinthians nesse ano, né? Corinthians que não foi bem, mas, por exemplo, o Renato Augusto jogou 45 partidas, fez seis gols e deu dez assistências, dez passes pra gol, se tornando aí o líder do time em assistências. Pô, jogador que tem muito, pô, num time armado, num time estruturado como o Fluminense, com certeza vai dar muitas alegrias aí pra torcida tricolor. E o Renato Augusto é um cara que tem história, né? Ele tem história no timão, nas duas passagens dele pelo Corinthians foram 243 jogos, 30 gols marcados, o auge dele foi em 2015, quando foi campeão brasileiro pelo Corinthians e eleito o melhor jogador da competição. Em 2013 foi campeão paulista, depois foi embora, foi pra China, fazer o pé de meia dele lá e voltou muito bem, né? Na minha recuperada da contusão. Inclusive, o Renato Augusto tem um preparo físico especial, até porque ele foi treinado pelo Ronaldo Torres, um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, e o Reinaldo foi direto, trabalhando direto com ele aí, muito tempo, recuperou, inclusive ajudou ele a recuperar de contusão. O Renato Augusto não vai poder jogar no Mundial, claro, né? Vai se apresentar em janeiro e chega aí, ele diz que vem, uma das coisas que mais ajudou ele a vir para o Fluminense foi justamente o fato do Fernando Diniz ser o treinador. Eles jogaram futsal juntos quando eram meninos ainda e o Renato Augusto já falou, ó, vou encerrar a carreira no Fluminense e quero ser treinador. Então, nada melhor do que estar aprendendo, né? Fazendo um estágio com o Fernando Diniz, que na opinião dele é o melhor treinador do Brasil aí, que é o cara que sabe tudo de bola. Olha, por falar em Mundial, né? A FIFA apresentou hoje a bola oficial da disputa, uma bola muito bonita, e o adversário do Fluminense poderá ser o Al-Ilau, aliás, o Al-Tirad, o Al-Tirad, o Al-Tirad, o Al-Tirad, Al-Tirad, Al-Tirad. Vamos lá de novo. Pode ser o Al-Itirad, o Al-Kiland City ou o Al-Ali, do Egito. O Al-Itirad vai abrir o Mundial contra o Al-Kiland City. Quem vencer vai pegar o Itirad. Quem ganhar desse jogo, aí sim vai ser o adversário do Fluminense. A decisão do campeonato vai ser dia 22 de dezembro e o Mundial terá ainda o Uralha Red, do Japão, o Leão, do México e o Manchester City, da Inglaterra. Flusão tem que passar por essa fase semifinal e chegar a final aí. Pô, vai ser uma alegria muito grande. Já pensou? Fluminense campeão mundial? Eu tô na torcida. Valeu? Dá seu like, compartilha. Conto com a força de vocês aí. Fui! Deu! E responde aí. É uma boa pra vocês. O Renato Augusto no Flusão. Compartilha aí com a galera e responde. Eu quero ver os comentários. Fui! Deu!